Tá Bom Todos os nossos apoiadores de Tire Queijo quente ou superior Uma vez por mês podem solicitar um deck Pra eu jogar aqui na live Sugerir algumas mudanças E tudo o mais Falou IceBR2 Muito obrigado pelo seu Prime Chegou aí com 30 meses Tamo junto meu É nóis Dois anos e meio aí de sub Já chegou pra ver o deck Boa Seu deck é o segundo da noite cara Vamos lá Essa lista do standard Eu gosto de algumas coisas dela Por exemplo 4 cutdown 4 go for the throat Acho sensacional Pra enfrentar o O Esper Legends Tem uma coisa que eu não gosto muito Nessa lista Apesar de eu curtir as arenas Frixianas Eu acho que Elas são meio lentas Pro main deck Porque tá tendo monohead Também e tal Então eu jogaria as arenas Pro side E provavelmente Aumentaria esse aqui Na curva 3 Pra ficar no lugar Das arenas É só sugestão Lembrando A primeira partida Eu vou jogar Exatamente com o deck Como me foi enviado Que eu já fui meio No automático Mas Olhando por alto 23, 24 26 Acho que é um bom Número de terrenos Acho que até caberia Mais Mi Hacks Ou mais Mistilas Foundry Sem o Despair A necessidade de mana preta Diminui um pouco Acho que daria pra usar Um pântano a menos Um Mi Hacks a mais Até porque O Mi Hacks No primeiro turno Também gera pântano Eu tentaria Trocar as arenas Por mais Flash Gorger Basicamente isso E aí jogava as arenas Por side Não sou muito fã De Stonebrain Eu sei que Eu entendo a ideia Por trás Mas acho uma carta Meio estranha Eu acho que Breach the Multiverse Acho que os drop sets Estão muito pesados Nesse novo formato Num deck como esse Se você não está usando Muitas fontes De carga de vantagem E tal O drop set É meio alto Eu entendo Que funciona Mas acho que Pra fazer isso Que o Breach faz Daria pra usar Mais uma cópia De Cruelidade de Gates 2BR Valeuzão pelo seu sub Tamo junto meu 21 meses bro Boa noite velho pai A benção do Grind Deus te abençoe bro Para de dar comida Pro Biped Ele tem comida dele E o MatheusFL27 Chegou com o sub também Salve sendo bom Aproveitando o São João Aqui vendo a live Boa meu 21 meses de Prime Muito obrigado pela força Matheus Tamo junto meu Cara São João Hoje já é o dia Já né Eu não sei o dia Certinho Mas Rankage Standard Best of 3 Let's go É que em Recife Já estou a 3 Semana passada Né Dessa vez eu não vou Na verdade não É como se eu fosse Em festas de São João Nem nada assim O máximo As vezes Alguma festinha temática Dessas de Eu gosto bastante Duma que tinha Que tem né E sempre aqui em Santos Tá tipo um festival de inverno Sabe Tem umas barraquinhas Com comida E quem Tá nas barracas É sempre Instituições beneficentes Oh McFady Salve Sando Ultimamente Esse deck Tá mal Eu demorei um pouco Pra jogar com o deck Mesmo O Senhor dos Anéis Chegando Deu uma Um switch Na programação Assim E aí Fiorella Ultra bolado E Flazer Salve Sando Salve Bro Sando Bones Vou descer o bicho Pra tentar Racear Primeiro Até porque Eu acho que Esse vai tomar Counter Ou se a gente Tentar resolver A arena Valor Ai Bife Tu viu Ah Fiz o bicho Deixa eu ver Filho Onde foi Onde foi Vem lá Qual o modo de jogo Você tá jogando Na arena Diogo Tô jogando Ranqueada Nesse momento O bebê está chateado Ah ele tomou um ataque Do bípede Do tontão De graça Do bípede Do bípede Tomou um ataque Do bípede Gratuito Só um picadinha E a gente vai tomar Boi Tá Leu Papo 8 Resmungo A aleatória Do velho pai Resmungo A aleatória Do velho pai Vem pra esse velho Bípede Né meu Tem do bom E do melhor Aí Fica comendo Comida Nossa Fica dormindo No quentinho Fica Né Usando o banheiro Fora do lugar E ainda acha ruim Né meu Nossa sério O bípede é tipo Um filho mimado Sabe É complicado Meu Bípedo Tchan Ah o formato Esse aqui é padrão Diogo Padrão Padrão é Bom Ele deve ter Imperador Será que se eu Só passar sem atacar É muito ruim É ruim porque ele tem Isso aqui Eu preciso forçar ele A fazer jogadas É vamos lá vai Não tem problema Pode fazer Imperador Se tiver Ah não tinha Recompensado Ficar comendo Estofado De sofá É não O bípede é Complicado Né bípede Então ele Eu tô jogando Padrão Que é As cartas Dos últimos Três anos Diogo E uma pequena Lista de bonidas Firewell Essa firewell Machuca Cara Não sei agora Que eu faço Nada Minha mão é Quatro removores Quatro 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 Tô achando da Sheldred? Eu gosto dessa Sheldred de 5 anos até O que te aflige meu querido aproveitador que mora da minha casa? Come do bom e do melhor né? O que te aflige senhor Biped? Fale pra nós Onde faz o jogo ao padrão? Você tem um asinho que você tem que clicar no arena de jogo pra habilitar todos os modos de jogo Isso não é do Biped Não é do Tom Tom É eu sei, é decepcionante né? Mas a realidade às vezes é decepcionante né? Frases né meu? É sobre isso E aí depois que tu habilitar todos os modos de jogo Tu pode ir no padrão Tipo, encontrar partida, ranqueado, padrão E aí você clica no melhor de 3 ali No 3zinho Esse é o caminho Ah, eu morri milado velho Que nojo Nossa, que nojo O oponente me matou por take over Ah, eu usei essa frase tanto ao longo desses dias aparentemente Vingadores já é uma coisa meio old Pois é Já somos velhos pais aí por gostar de Vingadores Minha vida Biped chega cara Me pedi incômodo cara Me pedi incômodo cara Não quero usar isso, o cara é mimilo velho Eu acho que eu tenho que usar a paciência Já somos boomers né meu Na realidade Pode ser decepcionante Pode ser decepcionante Eu acho que eu tenho que usar Eu tenho que usar a paciência dos copias Da magia Eu tenho que usar a paciência dos copias 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 Tontô e bebiped Carolyn Tony A criar uma carta moldista ный A vida é um restaurante, eu sou seu METRICI Cara, você nunca teve um amigo assim Ah, devia ter descido isso aqui Agora eu estarei ZKATED E aí no próximo turno eu descia essa Ih, mas o oponente, se eu estou ZKATED o oponente está ZKATED ao quadrado Mas parece muito difícil chegar no set com uma mana do bridge Tontom e bípede, Tontom, chega bípede As vezes quando eu quero banir o bípede Tipo eu estou no quarto Eu pego ele e passo ele pela janela Obviamente que eu não jogo né Mas eu pego ele, eu consigo passar ele pela janela e pôr ele no chão do quincal Aí ele é tipo banido através da janela É bem divertido fazer isso, eu confesso que... Isso aqui não olha aqui Taking the Hobbits Wisingar Bora Taking the Hobbits Wisingar, Taking the Hobbits Wisingar Taking the Hobbits, Taking the Hobbits, Taking the Hobbits Wisingar Amor Quem soco Despertar o segundo turno aqui Eu sei que eu posso ser um pouco punido em uma trespasser, mas... Não, esse travesseiro aqui é o do papai! Chega, Pipit! Será que tem uma Wondering Perler como última da mão mesmo? O Pipit parece ser B, mas caótico que o TomTom! Exato, o Pipit é caótico! É a energia dele na verdade! Quer uma oferenda? Não, eu aceito o Pringles! É porque é assim, cara... Eu já expliquei a história deles, né? O Bipit... Não, o Bipit é caótico e evil mesmo, né? Ele tem poucas qualidades, por assim dizer Ele é mimado, ele é egoísta, territorialista, ciumento, porco, né? Tipo, pouco higiênico Mas... Ele tem uma qualidade, uma qualidade assim... Demais dele, ele é muito leal, mano! A você só, né? É a mim, exato! Ele é muito... Ah, eu tinha que ter feito mudanças no deck, né? Tudo bem, a gente joga essa mudança... Tô tão entretido aqui no assunto Bipit que... Muito obrigado, carinha! Eles seriam o Mary e o Pippin Sendo que tipo, o Biped é o que Sempre mexe nos bagulhos e dá ruim E o Tom Tom é o amiguinho que fica por trás Tipo, levando a culpa junto Nossa, zica mano, esse turno foi horrível Era não zicar, fazer Liliana lidar com Adeline Agora é tipo, zicar e morte horrível Nossa Senhora O Pippin, por exemplo, ele tá com uma maninha horrível Ele tá muito territorialista Tipo, ele fica avançando na produção É... Ele fica avançando na produção Porque tipo, sei lá, ela se aproxima de mim Porque ele quer me defender, entendeu? É de você mesmo que a gente tá falando Senhor Biped E aí de Mizeira, boa noite Sendo bom, boa noite bro Bem-vindo à live Eu vou já era já E aí de Mizeira, boa noite E aí de Mizeira, boa noite É tipo isso Ele é o cãozinho de guarda do velho pai Pô, não é parecer territorialista com as pessoas da casa Tipo, às vezes o Thales vem muito de surpresa Sei lá, ele fez alguma coisa Aí ele tá feliz e quer vir me mostrar Ele vem correndo O Bipede avança Ele é tipo, sei lá Ativa o modo de defesa Ué, ele está vindo muito rápido Em direção ao mestre Proteja Tipo Eu juro pra vocês Bipedotia, cara Esse o Yander Ele é ótimo Não, porque ele não me ataca A mim ele é leal E bondoso Parece outro cachorro comigo, cara Se eu morasse Sozinho O Bipede ia ser tipo Nossa, ele é um docinho de coco Esse Bipede É tipo, ele seria um chuchuzinho, cara Porque ele ia ser tipo A coisa mais bondosa do mundo Ali, babai, os 40 ladrões Parapã, pam, 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 pam O que acontece com o EGIS Ele cria uma cópia Deve o que acontece com o EGIS Ah, não, porque ele é um chuchuinho Não, porque ele é um chuchuinho Deve o que acontece com o EGIS 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 Muito mais do que beautiful Tu não sabe o que aconteceu agora O que? Eu enchendo o furô Aí tipo, vira de costas Como é que surgiu uma coisa verde Meu Deus Era um diossauro Não, tipo, usava borbulhar verde Verde, que que é isso Mamãe, mamãe Eles querem isso Aí eu tipo, ok Eu sou adulto, eu tenho que pegar Aí eu coloquei a mão, era tinta Tinta, a aquarela né Era um potinho de tinta Very very linda Eles roubaram de nós Valeu pelos bichos muito estilo de RH É nóis, meu Aqui ó Eles roubaram de nós Meu Precioso Eles roubaram Eles roubaram Nosso precioso Ele é esguio né Olha Figurinha Velho pai Gollum Hahahaha Uma ótima figurinha né Ah, droga Esqueci Que tem que matar o Ratanaba Antes de matar o Screl Ah, perdi minha janela De matar esse bicho maldito A Sheldred não joga muito bem com esse bicho né Quis proteger a Vrasca no fim Nem proteger a Vrasca nem resolver o Ratanaba ali Vai lá Carinha Produção Foi Com o que ele fez E aí Um 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 A gente não parece um bebê que toma banho Tomou banho? Por que não? Posso saber por que não? Você viu o precioso? Precioso! Ele brilha, né? O terreno ainda bloqueia, o problema é que a Thalia tem iniciativa Qual a idade do San Baby? Ele vai fazer 3 em setembro Eu tenho que passar meio rápido, eu já perdi a conta mesmo São 2 anos e 8, né? São quase 2 e 9, né? A gente está em junho Bebeu água? Quer mais? Não? Tchau papai Você não pode tocar no precioso Ele é nosso, precioso Papai, papai É A meia do homem aranha A meia do homem aranha é legal, né? Tchau É nosso, vamos Papai, papai Papai Papai, papai Papai, papai Oi carinha, oi criança Desculpa Ai, mas o Hatanaba tem! O que é nome da mecânica? Tem em... Ward Nossa, o Laird Sandman salvou um aparelho relativamente terrível, uma época terrível, desemprego Eu acho que se Sidgar morrer, ele não... Eu acho que continua a mesma coisa, mas eu estou solteiro Não, Brody, você tem todos os nossos bros aqui na live A Irmandade do Sander Você tem o meu Grind Vamos juntar nossas espadas de solteiro Esta noite, uniremos as nossas espadas Hum... Quase foi até que acertei a circunferência barriga dando uma onda no chá de bebê você ganhou um brinde, não foi? uma sociedade do anel entre os brothers solteiros alguém chutou 3 betas não foi o Tony que chutou o número completamente fora do senso da realidade tipo, 3 metros eu tô preso nessa parte de eterna porque eu cliquei rápido no próximo jogo também porque eu matei o bicho errado nem a grávida de tal bater era 3 metros esse palpite foi definitivamente um palpite eu não gostei é um palpite que passou o turno e concedeu? foi isso? jogou um dado, jogou um descense 3 3 é um bom número é, ele deu uma sumida uns meses atrás ele voltou a fazer live mas com a mesma velocidade ele parou de fazê-los e sumiu sumiu no mundo bro e não faz com os braços eu acho que são 3 metros não dá pra fazer nem com as pernas eu já sei eu já sei eu já sei eu já sei Ahem. Amen Children of the grind matchups Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara diz que agora é ótimo. Vamos lá. 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 Nossa, esse ratanaba de Urborg é muito chato. O cara está chato, na moral. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comando de Geeks. Não sei se me resolve a vida. Vamos lá. 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 Tem que ser outro comando de Geeks mesmo. Tem que ser outro comando de Geeks mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, acho que agora o plano do oponente é tentar... Lima, tá? Lima... 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 Será que agora eu não tenho mais os comandos de Geeks para comprar? Misericórdia Acho que a gente não gostou muito não, ele não gostou dos meus triggers A gente deu sorte nesse jogo A gente tinha perguntado se ela estava entregando Ela entregou Acho que nenhuma outra carta ganhava mais esse game Vamos lá, o que mudaria nesse aqui? Eu aumentaria as mudanças que eu falei Adminuiria Pântano E aumenta o Mi-rex Jogo essas arenas por side Tiro Stone Brain Tiro Drop Set Drop Set é muita coisa Aumento isso aqui Eu gostei do main deck Dos números do main deck Talvez para compensar a arena Desce para jogar um Sorin para o main A gente tem assim O plano contra Trash é ganhar Ou ressuscitar ela primeiro Vou colocar mais um The Cruelty Vou colocar mais um Sorin Principalmente contra Control e Firewells da vida Play, Find Match Ranked, Bash of 3, Standard Ranked Play, eu não estou vendo, Gartic Pode jogar, ué Estou sem livros para jogar em Gartic Hoje, certamente não Nenhuma chance de ser hoje isso Amanhã tem Mana Trader Series e... Eu vou abrir live para jogar com meus bros Os bros A Irmandade do Anel Eu vou abrir live para jogar com meus bros E depois, essa noite Juntaremos as nossas espadas Boa noite Uniremos as nossas... Eu acertei meus 3 metros de barriga 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 Eu sei que é bom proteger o dragão Mas... 5 Manas, 4 de dano Comprei uma carta Até uma carta meio meia né Tipo, um Profect Bolt né O componente fez literalmente um Profect Bolt Então, um Profectве 3 Pianinho do Obnixilis né? Mas eu tenho saudade da música do condado já, acho que no standard não vai aparecer né? Vida é um restaurante, eu sou seu método em si Ei, quisada, salve, tudo bom bro? Bem-vindo ao live Alô, alô Marciano, aqui quem fala é da terra Chegou de buchinho cheio de sushi ai sim Eu conheci uma Elis, e conheci uma Regina, mas não conhecia a Elis Regina A Elis Regina morreu bem nova né? Bem triste isso Hummm 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 Pulfer Liliana é bem ruim contra qualquer Hummm 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 Tum Tum Alô Alô Marciano Aqui quem fala é da terra Dupla de hobbits Não sei se é uma mistura de rank embaixo Tipo oponentes dando uma leve zicadinha e tal Eu acho que o deck ainda é bem promissor McFade Eu sei que o meta talvez não esteja tão bom Essas partidas foram uma amostragem pequena Mas eu iria numa linha mais ou menos assim mesmo Talvez apostando um pouco mais em planina alta e um pouco menos em arena Por mais que eu goste da arena, acho que é uma carta que ficou lenta pros padrões de hoje Eu deixaria ela só pra matches muito grind assim, sabe? Achei o Dread me surpreendeu, eu gostei muito dela Foi boa Bem boa E Mono Black E... Achei o Dread E... 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 Obrigado.